Olá galera, meu nome é Adriana, estou aqui para cantar o Salmo 124. Vamos lá? Nossa alma, como um pássaro escapou, do laço que lhe armará o caçador. Nossa alma, como um pássaro escapou, do laço que lhe armará o caçador. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado, no furor de sua ira contra nós. Contra nós, nossa alma, como um pássaro escapou, do laço que lhe armará o caçador. Nossa alma, como um pássaro escapou, do laço que lhe armará o caçador. Então as águas nos teriam submergido, e a correnteza nos teria arrastado. E então por sobre nós teriam passado, essas águas sempre mais impertuosas, impertuosas. Nossa alma, como um pássaro escapou, do laço que lhe armará o caçador. Nossa alma, como um pássaro escapou, do laço que lhe armará o caçador. O laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor, do Senhor que fez o céu e fez a terra, fez a terra. Nossa alma, como um pássaro escapou, do laço que lhe armará o caçador. Nossa alma, como um pássaro escapou, do laço que lhe armará o caçador. Amém.